Tudo muda. Como vocês viram no título, hoje vamos falar do Santos, galera, que pode perder o Sampaoli, que é cotado para substituir Silvinho no Lyon. Exatamente. Silvinho foi demitido na última segunda-feira, dia 7, e abriu caminho para Sampaoli assumir o Lyon da França, de acordo com o jornal L'Equipe. Após o início turbulento da temporada, o técnico Silvinho foi demitido do comando da equipe francesa na última segunda, com a série do brasileiro, Jorge Sampaoli é um dos cotados a assumir o cargo, de acordo com o jornal L'Equipe. Sampaoli é um dos grandes destaques do Campeonato Brasileiro de 2019, com 44 pontos conquistados em 23 jogos. O Santos ocupa o terceiro lugar na tabela de classificação da competição. São 13 vitórias, 5 empates e 5 derrotas até agora. A publicação também afirma que o nome de preferência da diretoria é o de Laurent Blanc, ex-técnico da seleção francesa e do PSG. Caso não consigam concretizar o desejo, Sampaoli pode aparecer como o grande nome da vez. Portanto, galera, a notícia foi essa o Sampaoli, o queridinho do torcedor santista, pode estar de saída para a França, galera, exatamente. O Lyon está priorizando aí a contratação do ex-técnico do PSG. Porém, se não der certo, com certeza vão com tudo para contratar Sampaoli. Então, comenta aqui embaixo o que vocês acharam ainda a notícia. Não esqueçam de deixar seu like aqui embaixo e de se inscrever no canal caso vocês não forem inscritos, para vocês não perderem nada do futebol brasileiro, beleza? Então, vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu, falou e fui! Tchau, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho